Olá e bem-vindos a todos da hilariante, mas dolorosa queda da apresentadora Gemma Collins no palco ao mais estúpido teste de colchão do mundo. Aqui estão os 10 momentos mais embaraçosos dos jornalistas de TV ao vivo. Vamos começar. Tenha sempre cuidado. Esta é uma regra básica que todos devem respeitar na vida. Caso contrário, você corre o risco de se machucar muito mal. Veja o que acontece quando você tem sua cabeça nas nuvens e seus pés no chão. Nesta sequência, a estrela da reality TV britânica e empresária Gemma Collins vai pagar o preço por sua falta de atenção. É no palco do evento Rádio 1 Teen Awards, diante de um enorme público, que ela tem a queda de sua vida. Enquanto cativava a sala, a estrela não havia notado o fosso criado pela plataforma elevatória. A plataforma estava embutida na estrutura do palco, mas operada por máquinas complexas. Atores e intérpretes frequentemente utilizam isso para fazer entradas dramáticas. Assim, quando esses jovens forem levantados na plataforma, a pobre Gemma Collins vai colocar seu pé no vazio e depois fazer uma queda muito pesada até o fundo do palco. E devido ao seu óbvio excesso de peso, os atores do show obviamente tentaram levantar a garota, que correu um bom risco pelo golpe, apenas para acabar esmagada pelas engrenagens de aço da máquina. Mas é preciso dizer que sua estatura não ajudou muito. A pobre Gemma ainda sairá ilesa, felizmente, embora ela tenha tido alguns hematomas e pequenos arranhões aqui e ali. Quando você tem 2 metros e 16 de altura e pesa 147 quilos, você tem que ter cuidado com os móveis da casa. Porque com o mínimo erro, você corre o risco de tropeçar e cair no chão. E aí, você corre o risco de se machucar muito, principalmente os móveis. Nesta sequência, você verá o grande Shaquille O'Neal pegando seus pés em um fio elétrico e tomando uma das maiores quedas da sua vida. Enquanto este lendário jogador de basquete era co-apresentador de um programa em um canal de TV, de repente ele se levanta da cadeira e vai para algum lugar do cenário. Mas enquanto se movia de seu assento, seu pé se emaranhou em um cabo de tela plana, fazendo com que ele se despenhasse fortemente no chão como um grande avião de carga. Shaquille, que viu muitas quedas ao longo da sua carreira no NBA, não estava esperando isso em particular. Até porque, como você viu, ele estava bem vestido no dia. A força da queda até arrancou seu sapato de número 55, mas provavelmente também arruinou a tela plana e outros equipamentos caros na TV. Mas felizmente, esta montanha de músculos saiu sem arranhões, embora o mesmo não se possa dizer do estúdio de cinema. Todos vocês conhecem aqueles programas chatos de televendas que estão sempre funcionando tentando vender os produtos mais inúteis. Esses programas às vezes são tão chatos que dormiríamos diante deles. Mas às vezes o espetáculo vale a pena, como nesta hilária sequência que preparamos. Veja estas duas jovens mulheres, que estão prestes a experimentar um colchão inflável para os espectadores do canal. Os dois apresentadores inflaram a cama, e a fim de testar sua solidez e robustez, decidiram subir em ambas. Mas é possível que um deles tenha esquecido que estava usando sandálias com salto, ou simplesmente pensou que não deveria tirá-las para testar melhor o colchão inflável. O que não é a ideia mais revolucionária do século. Tenho certeza de que vocês concordarão comigo. Ainda assim, como você pode ver, o peso dela, combinado com o calcanhar perfurado, levou a melhor sobre a pobre cama, que explodiu sobre seus pés. É, os fabricantes do colchão não precisavam de uma demonstração tão completa, e nem de tanta má publicidade. Mas isso é o que chamamos de os perigos da transmissão ao vivo e a ausência de senso comum. Te avisamos desde o início, esta sequência pode doer. Então, não reclame depois. Admire este corajoso jornalista fazendo sua reportagem. Usando uma gravata às riscas e parecendo muito sério, ele reporta para a câmera sobre a multidão de acidentes de trânsito que ocorreram, e que levaram os habitantes a colocar sinais de parada em todos os lugares da rua. O repórter está tão absurdo em seu trabalho, que não prestou atenção a um desses sinais de trânsito, que ele então bate com a cabeça. Como você pode ver, o terrível golpe fez com que ele caísse para trás. Mas, felizmente, ele sairá sem muitos danos, mas terá aprendido de uma vez por todas a ter cuidado com o sinal de parada e com todos os outros sinais. Nossos pais sempre nos disseram que devemos colocar a mão na frente da boca quando bocejamos, porque uma mosca pode entrar nela. A própria ideia de que um inseto tão nojento poderia entrar nos faz colocar a mão direto. Mas acontece que isso pode se infiltrar na boca de alguém que esteja apenas comendo, ou até mesmo falando. Nesta sequência, você verá que é muito frustrante e muito irritante engolir uma mosca, especialmente quando você está ao vivo na TV. O repórter que você vê nestas imagens estava se preparando para fazer seu discurso na frente da câmera de seu colega. Mas no exato momento em que ele apresenta seu relatório, um inseto voador imundo voa em sua boca e simplesmente erra, afogando-o. O que segue normalmente deve ser censurado. Tendo em vista nossos jovens assinantes, mas temos que admitir que a reação de raiva do repórter é palpável. Num piscar de olhos, este repórter burguês se transforma num autêntico gangster, lançando vários e vários insultos. Esta sequência mostra que a reputação que a Rússia teve durante anos como um país de bêbados não é totalmente falsa. Assista esta surpreendente entrevista com os trabalhadores de uma mina de carvão que estão em greve por causa de salários não pagos. O porta-voz do movimento grevista estava explicando ao jornalista as várias queixas que eles tinham com a gerência. Mas foi nesse exato momento que um convidado surpresa decidiu entrar no campo da câmera. Um trabalhador bêbado ficou atrás de seu companheiro entrevistado e não quis se mexer em nada. Completamente bêbado e mal conseguindo ficar de pé, o intruso finalmente foi arrastado para longe, que sabiam o quanto ele estava bêbado. Como dizem as pessoas sensatas, um copo tudo bem, mas dois são um problema real. Mas uma garrafa inteira não está nada bem, bem longe disso. Repórteres às vezes enfrentam grandes perigos no exercício de sua profissão, quando transmitem ao vivo de zonas de conflito, por exemplo. Mas não são apenas balas perdidas ou projéteis mal dirigidos que podem atingir um jornalista. Você verá nesta sequência que o trabalho de um jornalista às vezes o expõe a truques sujos. Vejam esta pobre repórter entrevistando a capitã de um time de handball feminino que está na maré de azar. A jovem mulher, que sofre de problemas gástricos, continua fazendo um rosto enquanto o repórter faz suas perguntas. Mas não era tanto este último que estava incomodando a jovem esportista. Mas, como vocês verão, um infeliz refluxo gástrico, provavelmente devido ao estresse da partida. Um infeliz repórter sem suspeitas se aproximou demais da jogadora, que de repente derramou o conteúdo do seu estômago sobre sua blusa. Este vômito ao estilo do filme O Exorcista nos mostra que o trabalho de um repórter não é exatamente limpo. No entanto, o repórter pode se consolar dizendo que a jovem com o estômago perturbado pelo menos não comeu uma feijoada no almoço. Quando você quer fazer uma demonstração de força, primeiro certifique-se que seus braços estão fortes o suficiente. Este pobre homem com os músculos pequenos estava fazendo um relatório sobre roubo de carros por arrombamento e invasão de propriedade. Mas para dar ainda mais força à sua investigação, ele decide dar uma pequena demonstração em tamanho real. Equipado com um martelo de carpinteiro, o jovem jornalista tentará partir uma janela do carro para demonstrar a facilidade com que um ladrão pode invadir seu carro. Mas como você pode ver nestas imagens incomuns, o jovem terá dificuldade em quebrar a janela do carro, mesmo que ele tente várias vezes. O pobre jornalista, completamente desesperado, chegará ao ponto de usar toda a força de seu corpo insignificante na janela, mas como você pode ver, não parece funcionar. Totalmente desanimado com esta janela infernal, o infeliz repórter fará uma última tentativa, colocando toda a raiva que ele poderia reunir. Com um poderoso golpe, a janela finalmente cede sob o impacto, mas ainda causa uma leve ferida no dedo do repórter, como se fosse para se vingar dele. Um repórter em uma zona de guerra deveria ter mais medo de bombas e bombardeios do que de um enxame de insetos que a rodeiam. Mas é claro que, para uma mulher, por mais corajosa que seja, lidar com insetos voadores ou rastejantes é um verdadeiro pesadelo. Veja esta sequência hilária, na qual vemos um belo repórter em cima de um veículo militar, relatando operações ao vivo. Mas assim que a câmera começa a gravar a transmissão, os grandes insetos voadores começam a vibrar ao redor dela. A pobre jovem tentou afastá-los, mas um inseto desagradável foi e ficou pendurado no canto da boca. O que não deixou de lhe dar um belo ataque. Como sempre, guardamos o melhor para o fim, com esta incrível sequência que achamos na internet. A apresentadora que você vê na tela viveu o maior momento de constrangimento da sua vida. Enquanto apresentava seu programa de TV ao vivo, o técnico tinha que mostrar imagens de uma reportagem na tela grande atrás dela. Mas a pobre jovem mulher tinha pegado o pendrive errado, porque entregou a sua própria chave à sala de controle, que tinha suas fotos de suas férias nas Bahamas. Pior ainda, o técnico compartilhou uma das fotos mais ousadas de todo o álbum. Então, de propósito ou acidental, você vê por si mesmo. E isso é tudo por hoje. Qual desses 10 terríveis momentos de constrangimento na TV ao vivo fez você rir mais? Conte pra gente nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações.